Ei, marca ali! Tira, 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 tira... Poxa! Gol prazo desse! Tu perdera, pô! Rapaz, também olha essa goleira, cara! Essa medida tá errada! Qualquer que eu vou tomar descuque? Cara, olha a medida dessa goleira! Se a medida tiver certo, eu ia acertar, cara! E esse é golaço! Ah, também! Olha só, cara! Essa goleira que tá errada! Ah, olha essa trave aí, todo torta aí! Ah, troca ganada! Vai, tá fazendo! É complicado! Mas que chute é esse, cara? Essa bola que é ruim Se tivesse comprado uma bola original Eu não tinha errado Essas bolas falsificadas Se fosse uma bola da Champions Se fosse uma bola laranja Eu tinha acertado na gaveta Vocês que compram essas bolas falsificadas Bola ruim O jogador de minha qualidade tem que jogar com bola original Sai daí É minha Oi, tijolo que tu larga Tá trabalhando na obra Tá trabalhando na obra Olha o tijolão que tu me larga Como é que eu vou dominar essa bola Dá o passe certo Consegue dar um passo Joga esses tijolos aí Sai daí, cara Joga esses concretos aí Como é que eu vou dominar Vocês são ruins demais Hoje era pra ter ganho, cara Vocês erraram tudo, cara Você tá falando sério, cara? Você errou todas as bolas Nem dominar a bola, você dominou Cara, vocês não deram um passe certo, cara Só me jogaram tijolo, cara Sai daí outro O campo também tava irregular, cara Me consagrou hoje, hein Aí, ó Sai daí Tava com sorte, cara O goleiro teve sorte A bola tava ruim Essa bola tava ruim O espaço de vocês Cara, eu não deveria ter saído de casa hoje Hoje eu tava lendo o jornal E o meu horóscopo não tava bom, cara Os aços não estavam ao meu favor Toda vez o migué Toda vez o migué Ah, que migué, cara Vocês que são ruins Mano, galera A bola que é redonda pra você Boa jogão hoje aí Deixa o problema A bola que eu tava atralho O jogo fácil, né? Mas aí, ô Grisá, Grisá Preciso da grana aí pra pagar a quadra, né? Pra pagar o mês aí Ô, Manguácio Tá com a travada, né? É, tá dois meses devendo já, né, Manguácio? Preciso do dinheiro pra acertar a quadra aí, né? Então, cara, deixa pra dia 15, no outro mês, porque eu tô quebrado, cara. Você tá sempre quebrado, cara? Não é, é esse negócio de quarentena aí, que não quebrou, né? Não, mas pra tomar cerveja e churrasco tu sempre tem. Agora pra pagar o jogo nunca tem, cara. É, então, é. Mas pro terceiro mesmo, tem que te cortar do time, meu gajo. Não, 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 é dia 15, dia 15. Não, te cortar do time, dia 15. Até dezembro eu vou acertar de parada. Tá, tá, beleza, meu gajo. Tá, tá, valeu, valeu, valeu. Pô, meu cara de sacanagem. Sempre toda vez, cara. Tá, Didi. Pô, valeu, cara. E aí, meu gajo. Paga também, né? Cara, esse mês aí me apertei, cara. Tá brincando, né, boleiro? Como é que eu vou pagar a quadra aí? Sozinho eu não vou pagar. Não, não, pintura essa aí, cara. Pindura? Mas eu já tô pendurando as do Manguá, só era pra pendurar as tuas. Pô, esse mês eu me apertei, cara. Pô, mal mesmo, cara. Mal mesmo. Não, segura essa pra mim, segura essa. O mês que vem eu acerto, tá? O mês que vem eu acerto. Tá, Didi? Valeu, valeu. Mas, mas... Mas vocês... Sempre esses migué, cara. Não tem, não tem o que fazer. Pô, jogão, hein, Didi? Ah, hoje eu cansei, hein? Pô, bagunçamos, hein, pai? Ó, mas nada melhor que numa ducha, depois pra relaxar, né? Pô, e ainda bem que trocaram o chuveiro aí, cara. Sim. Aquela ducha ali, da hora, hein? Sim, não é mais fazer elétrico lá, tem que deixar sair um pouquinho assim. É, e ainda comprei aquele cremezinho Angel. Esse é bom, hein? Ô, pai. Nossa, esses caras são cheirosas, né? Isso aí é da passada, hein? Pô, crescendo jogador, pai. Eu vou com vocês, vou com vocês. Ó, tô sem carro. Nossa, que azão, hein? Cara, tu não tomou banho de novo? Ué, vocês são obrigados a tomar banho, o que vocês tomaram? Cara, mas é todo jogo, tu nunca tomar banho, quer carona? Ei, o chuveiro desse aí forte, até machuca, você vai matar alguém, hein? O chuveiro vai matar alguém, hein? O banho faz mal agora? Não, banho não, chuveiro, cara, muito forte. Ah, sim, sim. Vai tomar banho em casa. Que azão, hein? Que azão? Duvido que chegue em casa e vai tomar banho, cara. Não, mas isso aqui é o chego da camisa, o meu corpo mesmo tá limpo. Se tu cheirar aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai chegar temperadinho em casa. Temperadinho, quer? Como é que a tua mulher te aguenta, cara? Você não usa campanha negócio de água pra economizar água, não? Pra ficar tomando banho a todo? Nossa, tu tá sempre nesse dia aí. E eu nem suei. Não suou? Não, não suou. Correu 90 minutos e não suou. E aí, se você suou, eu tenho que suar também? Ah, sai daí, sai daí. Vai de ônibus. Eu vou botar pra vocês a hashtag que é negócio de campanha de água. Vai de ônibus. O meu carro não entra. Ah, louco, cara. E vê se não erga os braços no ônibus, né? Nossa, coitado de quem pegasse o ônibus. Erga a cabeça, Didi. 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 Didi, erga a cabeça, Didi. Didi. Oi, Didi. Acabou o campo. Para de... Didi, erga essa cabeça, Didi. O cara só corre, cara. Vai, boleiro. Essa foto é a tua, hein? Guarda essa. Tá fácil, boleiro. Tá fácil. Bota o boleiro. Bota a forlida, bota a barreira ali. Bota, bola boleiro. Isso. Tá bom? Tá bom, boleiro. Está bom, boleiro? Tá bom? Tá bom? Tá bom, boleiro. Tá bom, boleiro, tá bom, arraia. Vai, boleiro. Tá bom, boleiro. O que é isso? Como assim? Bom, moleiro, o juiz acabou o jogo, né? Mas acabou o jogo antes de bater a falta? Mas tu deu a bola no mundo pra bater a falta? Ah, mas se abre tu tem de sacanagem, cara Pô, ia fazer um golaço de falta Mas pra que essa distância toda valeu? Os caras não me respeitam mesmo, cara Ih, olha quem tá aí Fala aí, pai E aí, de boa? Tranquilo Tranquilão Pô, aí, tu perdeu ontem Pô, fiquei sabendo que foi jogão, pai Não, você perdeu ontem o futebol Ah, eu deitei ontem Você, pai? É isso, pai Botei bola no peito Já matando aquela que eu matei Não, ontem foi Ontem eu não Eu já jogo bem Mas ontem foi demais Ontem eu O que eu não tinha, inventei Me chamaram de bruxo Ô, pai, você precisou Porque o voto é reserva Quando? Não, nos últimos três que eu fui Tu tava no banco Não, mas isso é quando você vai Parece que quando você não foi ontem Parece que meu futebol brilhou mais, sabe? Ah, eu sei Aí ontem, quando eu não fui Daí tu jogou Não, aí não Joguei muito Nem lençol Ontem eu brinquei Baguncei Baguncei Normal também, né, pai? Isso aí todo jogo é isso Depois eu vou falar lá no grupo Não, não, mas aí é melhor nem comentar Que os caras tá bolados, né? Porque eu sacudi os caras e tal Aí nem comenta no grupo não Que eles vão ficar meio Ô, o Magoça já falou aí já Ainda tá querendo... Entendeu? Que eles pensam que eu tô querendo humilhar Tá Mas não, mas foi jogo Mas o Magoça já tem que aceitar, né? Mas nem comenta no grupo não Porque é... Não, para a amizade dos caras Beleza Boa, rapaz Fica com Deus aí, goleirão Se você não for na outra semana também Não, pô Tá, não Mas semana que vem eu vou Daí joga bem também, né? Tá, ó Joga bem sim Dá aquela boletinha no cabelo, né, pai? Vai dar naquele estilo É bom Assim, essa bagunçada de roupa É um pouco da churra É um pouco da churra, né? Aquele talento é um pouco agonçado, né? É, cremezinho Angel Que é diferencial, né, pai? É, tem que jogar agora Sim, ó nahme O seu cachorro agora, pai O amor, tu ainda joga, tá? Hoje tu vai jogar? Não, hoje tu não pode jogar, amor A gente completa um mês de namoro, tu não vai jogar hoje Amor, mas faz mais de 5 anos que eu jogo no time Todo sábado, nosso horário Hoje a gente completa um mês de namoro Que vai dar uma coisa aqui pra gente ficar junto, tu não vai jogar Tu vai ficar em casa comigo Mas eu vou agora, tu rapidinho Não, amor, tu não vai jogar, tu vai ficar em casa comigo Tá bom, amor, eu não vou Um mês de namoro, né? Vamos comemorar Eu vou avisar os bonitos do time que eu não vou hoje Tá, amor? Claro, pai, fechado Não, futebolzinho, depois um danonizinho, né? Uma resenha Não, claro, só um pouquinho, pai Tu não vai jogar bola Por que não, amor? Por que não? Tu não vai A gente começou a namorar, não foi mais jogar Eu não quero nem saber, tu não vai jogar bola Mas não Pode falar que tu não vai Fala que tu não vai Ô, pai Cara, deu um imprevisto aqui Sim Cara, é Acho que a avó da Larissa ali ficou meio mal Nós vamos ter que ir lá ver ela Ah, avisou agora Eu não vou conseguir ir no jogo Tá? Valeu, valeu Poxa, amor Tem que fazer aquele churrasco do time, hein? Fazer aquele churrasco, aquela resenha boa Faz tempo que não sai o churrasquinho, hein? Tô só na espera O que tu tá falando, hein? Tu vai aonde? Tu vai a lugar nenhum Churrasco do time, amor Só vai se eu for junto Mas tu vai fazer o que lá no churrasco? É só os homens, não, amor Então tu não vai fazer o que lá? Vai ficar comigo em casa Tu não vai no churrasco Mas é o churrasco do time, amor Não vai, só vai se eu for junto Vai me levar? Não, eu não vou Então tu não vai Eu não vou Vou ficar em casa Não vou Acho bom Tá bom Tá bom Ah não Olha isso Pau mandado Já saiu do grupo, ó Falou que nenhuma mulher ia mandar nele Primeira namoradinha, ó Boleiro saiu do grupo Ai, eu vou te falar Não faz demais jogador como antigamente, viu? Cê tá louco